Oi família! Fui na rua, gente, agora, né? Voltei agora da rua. Só hoje consegui na rua, depois de uma semana. Passei mal pra caramba, gente. Muito mal, muito mal, muito mal. Eu acho que tava infecção intestinal, porque olha, fiquei ruim mesmo. Aí, gente, aí cheguei, olha. Onde tá vocês? Ai, achei tão bonitinho, achei. Comprei meu flocão, que tava sem já, R$12,19. Ai, cuscuz, eu amo tanto, gente, cuscuz. E comprei três cabeças de alho, olha. Aqui no mercadinho, perto de casa, ia dar R$7,00 e pouco. Sim, gente. Mas foi lá fora, né? Aí, deu R$5,43. Uai, deu menos que aqui, graças a Deus, né? Aí, o flocão, R$12,19. Comprei também muito, muito tempo, porque eu não como, gente, sardinha. Ai, que delícia! Eu amo, gente, sério, eu amo. Amo em tudo. Aí, comprei três sardinhas só, queria ir pra mais, mas não deu, olha. Tava, isso aqui mesmo, comprei. Comprei, com a Morte da Costa, R$5,00. Deus me livre. Comprei, muito cara, né? Não é que pode, é baratinho. É R$2,00 e pouco, gente, com a Morte da Costa. A sardinha em lata, ela tava R$2,98. R$3,00 cada uma. Aí, comprei três. Falei, vai, vai, três. Ai, que delícia! Agora a boca, é sério, gente. E, aí, por último, olha, achei tão bonitinha, gente. Quando eu vim lá, falei, ai, eu ia gravar. Ó, abóbora, que linda. Tava R$2,79 o quilo. Olha, deu R$2,98. Tava R$2,79 o quilo, deu R$2,96. Ó, quase R$3,00. Que bonitinha. Um quilinho aqui, né? Umas graminhas. Tão bonita, olha. Apaixonei, sério, com isso aqui, gente. Falei, ai, que linda é essa. Tão bonitinha. Aí, eu vou abrir ela, né, pra fazer pro almoço. Vou fazer ela purêzinha, né? É... Minha mãe fala que baby. É, minha mãe fala que baby. Eu falo purê de abóbora. Família, olha só. Tão vendo? Olha isso. Olha isso. Ó. O que, Jô? Casaquinho. Invernou por aqui. De manhã, é, dez e pouca da manhã. Obra, barulho de obra. E, gente, já tá frio. Olha, friozinho. Sério. Eu fui na rua, de manguinha assim, né? Fininha. O tempo frio, frio. Tá meio nubladinho, meio que não. Aí, olha, casaquinho, casaquinho. Uhul. E, antes de começar, né, a cortar a abóbora, vou tomar um cafezinho, né? Comer uma, uma não, duas xicrinhas, antes de sair de casa. Ainda fui no banheiro ainda. Agora, ó. E, antes de começar, né? E, antes de começar, né? E, antes de começar, né? Pão bolo usa. Pão bolo... O que é? Borra. O que é? Quer pão também? Hã? Vou gostar depois. Ó. Isso. Viu? 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 Vou cortar a bomba aqui. Vou cortar a bomba aqui. Viu? Decidi tomar um cafezinho de novo. Será com um pãozinho com ovo. Deu vontade de comer, gente. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Pão com ovo. Tá vendo? E é isso. Deixa eu ver se eu aperto aqui. Né? Vem, gente. Uma um cafezinho comigo. Vem. 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 Hum. Hum-hum-hum-hum. Hum-hum-hum-hum. Já comi, agora é a hora de cortar a abóbora, né? Vou encostar uma cortadinha, cozinhando e vou lavar a louça. Uma louça grande! Grande não, muito grande não, mais ou menos. Não, teve piores. Aí, gente, em casa antigamente dava um monte de abóbora, daí sim, um monte de abóbora, agora não dá essa mais não. Eita, tá estranha por dentro? Olha! O que será, gente? Vou tirar uma foto com a manhã. Vem merece, né, gente? Pensou? Não tá boa? Ai, 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 ui, ui! Ai, 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 ui, ui! Eu acho que é só a parte do caroço, mesmo que tá assim, escurinha, tá vendo? Mas eu acho que é boa. Né? Olha, isso aqui, que estranho. Sei. Tá vendo? Isso tá lá, vai achar lá. Eu não ia fazer ela toda. Só que eu vou fazer, porque tá estragando, porque tá tudo feio. E tá barato, eu acho. Já sabiam, né, gente? Por fora, linda. Por dentro. Nossa, uma reflexão, né? Sabia? Família, coloquei aqui pra cozinhar a abóbora, uma colher de açúcar e duas colherzinhas pequenas, né, de sobremesa de sal. A abóbora cozinha assim, com sal e açúcar. Agora eu vou colocar aqui água quente logo, né? Pra mudar mais rápido. É assim que eu cozinho a abóbora, com sal e com açúcar. Porque ela é adocicada, né, então? Tá triste por quê, hein? Tá triste por quê, hein? O choro do urubá, a noite mais alegria. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, ela vem. Jô, são meio-dia e quatro. Meio-dia e cinco ela vem. Ela sempre vem, creia. Cozinhou já, tá vendo? Agora eu vou escorrer pra poder fazer o temperinho, né? Alho, cebola, cominho, delicinha. E olha, família, o tempo. Tá vendo assim, ó? Céu entre nuvens. Olha quando acorda. Ventinho, tá, ó? Tá um ventinho frio, gente. Tá um ventinho frio. Família, hum, um pão certinho. O ponto certo. Não fica salgada, nem adocicada. O ponto certo dela. Botei aqui, gente, olha, um pouquinho de óleo agora, né? Aí eu botei cominho, aqui, o vento do reino, cebola e alho. Hoje pra refogar, né? Pra fazer, pra colocar a bola, né? Agora eu tô já refogando aqui, né? O tempero. Ah, é bom o cheirinho de alho e cebola refogadinho, gente? É bom o cheirinho? É maravilhete, é maravilhinho. É maravilhinho e bom! Quando você sente cheirinho assim de alho e cebola vindo da cozinha, tem que cantar a musiquinha. Qual é? Quem sabe a musiquinha? Comenta aí nos comentários. Pelo menos no começo da musiquinha, vocês sabem, né? É possível. Comenta aí. Agora, o alho é bem douradinho, né? Eu gosto bem douradinho o alho. Aí eu vou refogar agora aqui. É assim mesmo, tá, gente? Vai ficar assim, eu não gosto. Eu gosto, né? Mas eu costumo deixar meio grandinho, entendeu? É um purê mesmo pelo purê, entendeu? É um purê meio que refogado, né? Doze segundos depois... Olha, tá meio pontinho. Aí agora finalizei com o cheiro verde. E mexer e tá pronto. Simplesmente, simplesmente uma delícia. Ó como a massinha saindo. Gente, muito bom. Bem temperadinho. Tá vendo aí o que fica? Olha, perfeito. Que baby! Vocês conhecem como que baby? Também? Minha mãe que falava isso, né? Que ela trabalhava na casa de família, né? Gente, que rica, né? Com dinheiro. Aí lá falava que baby. Por aqui, olha, temos um arroz. Ih, passou. Ixi! Vigi! Temos um arrozinho temperadinho, né? Vou botar agora a água pra cozinhar. Alho, gente. Doro alho, arroz, cebola. Não, tem que ter alho, né? Fala assim, bastante alho, sabe? Não é sempre que for bastante, não, né? Porque o alho tá caro demais. Depois de muito batido... Feijãozinho! Feijãozinho! Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Porque... Barriguinha, né? Arrozinho. Arrozinho. Gente, feijão e arroz, né? A comida brasileira gostosa, gostosa, gostosa! Né, gente? Muito bom! E aqui, olha, o Mike e o Breno já comeram, né? Já almoçaram. Aí, agora eu vou almoçar. Meu Ki Baby, purê de abóbora. Delícia! Muito bom! Hoje é a sola de sapato. Solinha de sapatinho. Solinha de sapato. Tava R$ 1,39, gente, isso aqui. R$ 1,39. Lá fora. Aqui dentro, a promoção, às vezes, é de R$ 1,99. R$ 2,00. Lá fora tá R$ 1,39. Olha. Simples, né, gente? Um almoço de hoje, mas gostoso. E abençoado por Deus. Que cheirinho bom! E vem da cozinha! É senão que vamos ter uma meridinha! Que delicinha! Delicinha! Delicitão! Hum! O almoço de hoje, simples, mas uma delícia. Feito com amor e abençoado por Deus. Que nunca vai nos faltar. Em nome de Jesus. O nosso alimento, nosso pão de cada dia, Com nossos armários. Venham ser fartos. Em nome de Jesus. Que é meu lar, o seu lar. Venha ser abençoado por Deus. Amém! Carararão! Depois, sei quanto tempo, depois... Olha, gente. Um bolinho, ó. Massa pronta, de chocolate, fofito. Que... Jamira e Maio Correliu fizeram. Jamira e Maio que fez. Olha, uma delícia. Que delícia! Que delícia! 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 Muito bom, hein? Muito bom! Já se ensinou, minha filha. Ele joga. Pega, ó. Muito bom! O quê? Aí, ó. Pelaça de bolo. Gente, eu não posso comer bolo, o cara é barriga, mas... Ai, meu Deus! Olha aí, né? Sulicinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL